Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torteira de batatas e funghi. A torteira de batata e funghi nada mais é do que batatas em camada com funghi e uma misturinha feita com queijo pecorino, miolo de pão, azeite. Fica uma delícia, é super fácil, super rápido de fazer. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de batata, cogumelo paris, cogumelo shimeji, manteiga, miolo de pão, queijo pecorino, sal, azeite e pimenta do reino. Eu vou começar fatiando as batatas com uma espessura de mais ou menos meio centímetro. E você, enquanto isso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. E agora eu vou colocar ela para cozinhar, mas é para ela dar só uma molicidinha. Não é para cozinhar para ficar mole não, porque ela ainda vai ao forno por pelo menos meia hora. Então vamos lá. Enquanto a minha batata está cozinhando, eu vou aproveitar para fatiar o meu cogumelo paris e separar em buquezinhos o meu shimeji. E agora eu vou passar os cogumelos na manteiga, mas é só dar uma passada mesmo rapidinho. Eu não quero que cozinhe, é só para ficar o sabor da manteiga. Vou também temperar com sal e pimenta do reino. E já era, está pronto. É bem rapidinho mesmo, pôr e tirar. E agora eu vou aproveitar para fazer a minha mistura com miolo de pão, queijo pecorino e azeite. Vou colocar aqui o miolo de pão. Vou picar bem, deixar bem picadinho. Vou adicionar o queijo pecorino. Bastante azeite. Sal. E pimenta do reino. Bom, agora a minha batata também já está pronta, então eu vou começar a montar o prato. Vou colocar azeite por baixo e aí vou colocar uma camada de batatas. Depois eu vou colocar uma camada de funghi e agora eu vou colocar uma camada daquela mistura que eu fiz. Vou colocar mais uma camada de batata. E agora eu vou finalizar com a misturinha. E agora é só levar ao forno. Estou levando ao forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos uma meia hora. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag Pasta and Bro para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou muito gostoso. O sabor do funghi, da batata, do queijo pecorino. Nossa, está fantástico. Experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Vou colocar uma camada de manteiga. Os cogumés. O que é manteiga? É batata, Nathalie. Batata. E uma camada de manteiga. Aí eu vou colocar... Batata, Nathalie. Batata, meu Deus. Isso que eu vou comer de novo. Tchau.